Boa noite Fabiano, Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo. Esse muro caiu por volta das duas horas da madrugada desta quarta-feira, no bairro Santa Tereza, aqui em São Mateus. E por pouco, não acaba em uma tragédia. Faltando só duas semanas para o início das aulas, essa escola agora precisa de reparos. Em menos de uma hora de chuva forte, o muro já veio abaixo. Com a queda, ele acabou atingindo o muro de uma outra casa que fica bem ao lado. Eu ouvi o barulho, inclusive pensei até que era um trovão, né? Mas na verdade não era o trovão, era o muro que já tinha desabado na minha casa. E nisso, o muro da escola já estava desse jeito há muito tempo, a gente vinha questionando às vezes, né? E ninguém tomou decisão de nada. E aí foi o que aconteceu aqui com a minha casa. Para a dona de casa, o prejuízo poderia ser bem maior. Sorte da gente que o carro do esposo não estava aí. A questão tinha feito uma roupa maior ainda. Logo cedo, a equipe da Secretaria de Educação esteve no local. E o secretário garantiu que as providências já estão sendo tomadas. Vamos reconstruir o muro inteiro. Vamos reconstruir aqui o muro do vizinho que também desabou. Então, a Secretaria de Educação e a Prefeitura, a gente está tomando todas as providências cabíveis para que isso não ocorra novamente. Embora a gente não possa prever muito, porque a chuva dessa madrugada foi muito forte, muito intensa. Segundo esse engenheiro, o muro foi construído há mais de 40 anos e não suportou a força da água. O que aconteceu foi que o muro, ele está um muro bem antigo, né? Uma estrutura bem... Há 40 anos a comunidade falou que já existia. Aqui existia um portão onde a diretora fechou para poder inibir algumas encradas. E aí acabou que o terreno, por ser um terreno acidentado, acumulou bastante água e forçou essa estrutura antiga. Aí acabou cedendo o muro. E não foi só lá que a chuva gerou prejuízos. Neste ponto da rua Hélio Orlande, que fica bem próximo ao mercado municipal da cidade, o calçamento ficou assim, todo danificado. E segundo os moradores, todas as vezes que chove, o problema se repete e a rua vira um verdadeiro rio. Entramos em contato com a Secretaria de Obras aqui de São Mateus, que nos informou que todos os reparos já estão sendo realizados. O Instituto Estadual de Meio Ambiente negou a licença ambiental para a construção do porto de São Mateus. A Petrocite, empresa que é responsável pela implantação do porto, disse que vai recorrer. O diretor-presidente da Petrocite Portos recebeu a imprensa na tarde desta terça-feira. A empresa é a responsável pelo projeto de implantação do porto de Urussuquara. Segundo ele, o Ministério Público Federal orientou ao IEMA que o local não poderia receber o empreendimento. Nós já temos as devidas e necessárias autorizações do governo municipal e do governo federal. Então, não pode prevalecer, efetivamente, um estudo no mar onde a Marinha, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a Secretaria Especial de Portos e, efetivamente, o SPU, se mantiveram favoráveis ao empreendimento e um técnico vem e faz uma colocação que o Urussuquara não é um local para portos. Nós não concordamos em nada com o que foi apresentado nesse relatório do IEMA e vamos apresentar, no dia 23, um relatório nosso, um recurso conclusivo para derrubar esse parecer preliminar. O presidente da Câmara de São Mateus, o vereador Jorge Recla, reafirmou o apoio à construção do porto. Nós vamos estar pedindo ajuda ao governo do estado, Renato Casagrani, olhe com carinho a instalação desse centro portuário na nossa cidade, que vem trazer aí uma inclusão social forte em todo o norte, principalmente para a nossa cidade e a região onde vai receber esse empreendimento. O presidente da Associação de Moradores de Urussuquara comentou a expectativa da comunidade para receber a obra. A nossa comunidade e as comunidades vizinhas tem uma grande expectativa que esse porto saia, porque é o desenvolvimento da nossa região e do município de São Mateus. E na geração de emprego e renda vai ser muito grande, porque tem muitas empresas de grande porte que vai se instalar na região. Cássio, que é vice-presidente da Associação Empresarial do Litoral Norte, destacou a importância da obra para a economia local. Um projeto dessa envergadura, como o projeto da Petrocite, nós abraçamos e estamos apoiando em todos os sentidos, porque ela vem para ajudar no desenvolvimento do norte, promover empregos, geração de emprego e renda. Esses foram os destaques de hoje. Eu volto com vocês aí no Estúdio em Vitória. Fabiana Adriana, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.